Desculpa o atraso, Dr. Gatsley. Eu... Que cheiro é este? Oh, bom dia, chefe. Estou apenas a dar os retoques finais no nosso mais recente dispositivo de domínio mundial. Dispositivo de domínio mundial? Sim! Acabei de descobrir uma fonte inexplorada de imenso poder. Poder do fedor. Poder do fedor? Queijo creme surtido, uma doninha simbólica, roupas de ginástica sujas e uma... ...